Olha, depois de quase 25 anos, o Ministério do Trabalho atualizou a lista de doenças ocupacionais, aquelas relacionadas à complicação da saúde do trabalhador pela atividade profissional ou condições do local de trabalho. Nós continuamos a Capital Federal agora com o Ronaldo da Silva, que traz os detalhes. Ronaldo, boa noite. Reinaldo, pra você também muito boa noite, boa noite pra todos que agora nos acompanham. É exatamente isso. Entraram na lista doenças como a Síndrome de Esgotamento Profissional, a Burnout, o uso de drogas e a depressão. A alteração facilita o diagnóstico e permite a adoção de medidas de prevenção nas empresas. Quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais foram registrados pelo Sistema Único de Saúde nos últimos 15 anos. 52% das notificações estavam relacionadas a acidentes graves. Há 24 anos, o Ministério do Trabalho e Emprego não atualizava a lista de doenças ocupacionais. A mudança pode proporcionar mais segurança e permitir a promoção de ações de prevenção. Foram 165 patologias incluídas na lista, entre elas doenças relacionadas à ansiedade e à depressão. A primeira lista foi publicada em 1999, como forma de classificar as doenças relacionadas ou agravadas pela atividade profissional. A nova listagem também incluiu a dependência química e a Covid. A maioria dessas doenças são causadas por um ambiente de trabalho favorável ao assédio, o assédio moral, aquela cultura do assédio moral. Então, sem diálogo, nada é viável. A síndrome do esgotamento profissional, Bornout, foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como doença em janeiro de 2022. No Brasil, o problema atinge 30% dos trabalhadores, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Tudo que é ordem do meu chefe ou da minha equipe, eu capto isso como uma ação de perigo, né? Nossa, a qualquer momento ele vai me passar uma missão que eu não vou dar conta. Alimentação saudável. Esqueça alimentos processados. Começa a comer comida de verdade. Antes de você dormir, faça um exercício de meditação. Pense o que você fez de bom, o que você fez de ruim, que você pode melhorar para amanhã. Então, faça esse exame de consciência, porque aí você vai estar também tendo esse movimento de autoconhecimento, sabendo quem é você.